O filme do Wagner Moura até, eu vi recentemente, não conhecia, sobre um estelionatário chamado Marcelo. O cara deu golpe na Mauri Júnior, em todo mundo. Meu, cara, pode ir, procura o documentário. Esse daí é um 7-1. Eu fiquei em choque, é um 7-1, mas assim, fingia que era dono da Gol. Eu já vi, cara. Não, não, tá sabendo. Isso, cara. Filho do dono. Filho do dono, tal, cara. Eu fiquei olhando, ele pilotava helicóptero, pegava... Terrível. Já meteu essa na boate? Não, não. Para da cunha. Eu já virei jogador de futebol, já virei empresário, já virei até amarechal. Cara, eu não fazia isso, mas eu tinha um amigo, cara. Tinha um amigo chamado... Volta pra queimar o filme dele agora. Ele é politicamente correto, não era solteiro. Não, era um amigo, entendeu? Foi um amigo que fez. É um amigo, é um amigo. Não, com 20 anos eu já era atente do exército, não dava pra zoar. Mas eu tomei uma cadeia. Briguei na balada e tomei uma cadeia. Que isso. Dois diazinhos. Que loucura. É. Naquela época era balada GLS, agora mudou. É LGBTQI imagem, né? Não, isso é 20 anos atrás, não tinha ainda. Era cada coisa certa no lugar certo, não tinha mudado ainda não. Não tava livre desse jeito aí. Já pegou o paizão chegando de madrugada em casa, garoto? É. Meu pai é policial, filho. Fala, meu pai é policial. Meu pai é policial. Que loucura em baconha. Quando chega na gatinha? É brucutu ou é suave? Como assim? Na boate, na boate. Ensina a garotada aí chegar na gatinha. Eu não lembro disso, faz muito tempo. Cara, eu sou um idoso, velho. Eu tenho 43 anos de idade. Não me recordo. Tem muito tempo, né? Eu acho que foi uns 20, 22 anos que eu fiz aí. Bom, eu também não entendo nada porque eu sou nerdão. O filho dele, olha só, vamos dar os cálculos. O filho dele tem 12 anos. Ele falou que tem 44. 3. 43. E ele parou aos 21. Teve aí uns anos aí. Tava casado. Algo não está certo. Não, tem um filho de 16. Algo não está certo. Tá vendo, doutor? O cara tá querendo te ouvir. E minha namorada assistindo ao vivo aqui, né? Ela tá ao vivo. Tá na cara dele. E ela é das que mete a porrada, irmão. Não é lutador? Não é faixa preta? Mas eu luto jiu-jitsu. Ela luta maitai. Ela dá cotovelada, chute. Sabe aqueles... Marcas de amor. Chute voadora. Cotovelada voadora. Marcas de amor. Liga pra polícia. Liga pro Batman. Liga pro Batman. O 90, a minha mulher pegou minha arma. Olha o que acontece, hein? Fica muito... E aí... Obrigado.